Hey jovens, tudo bem? Eu sou Luciano Filho, bem-vindos ao Sábado 14 e hoje nós precisamos falar do 16º episódio da 10ª temporada de The Walking Dead. Ele foi lançado hoje, dia 4 de outubro, na TV. Na verdade ele já estava na internet, pelo que me consta, mas eu decidi esperar para assistir na televisão mesmo. E originalmente ele seria o último episódio da 10ª temporada e seria lançado no começo do ano, mas a pandemia chegou, atrapalhou muita coisa, prejudicou muita gente e com a série não foi diferente. Eles decidiram adiar esse último episódio para agora e ele também não vai ser mais o último episódio da temporada, mas 6 episódios foram encomendados e vai totalizar a 10ª temporada com 22 episódios, sendo a maior temporada de The Walking Dead até então. E lembrando que foi revelado recentemente que The Walking Dead vai acabar na 11ª temporada. Eu vou botar aqui umas aspas em acabar porque não se sabe ao certo do futuro, né? É como eu gosto de fazer, deixa espaço para o desconhecido e quem sabe a gente não faça umas temporadas daí pra frente. Mas até então a 11ª temporada vai ser a última dessa zaga que a gente vem acompanhando aí há tanto tempo. E o episódio que foi lançado hoje se chama Assertendo, desculpa, tá no inglês, meu inglês não tá bom, tá um pouco enferrujado, mas no português é Um Destino Certo. E aí ele segue a história, né, que a história de onde parou é o episódio anterior, o 15º, com o Beta, né, depois dele entrar ali numa crise de loucura, né, depois de saber da morte da Alfa. É, reunindo uma, um exército, uma legião de zumbis pra atacar o hospital que é onde o grupo sobrevivente tá. Todo mundo tá ali basicamente, né, se preparando pra enfrentar essa horda de Beta. E o que que eu achei do episódio? Eu achei esse episódio muito legal. É claro, ele tem uns probleminhas, mas são pequenos comparado com a história como um todo. Eu vou começar com a introdução. Eu percebi que a introdução tem o foco um pouco na esperança. Eu achei muito legal isso. Como a introdução é o grupo no hospital se preparando, né, pra lutar contra a horda de zumbis. E o Gabriel é tentando meio que consolar umas crianças. É a filha do Aaron e... não é o Rick, eu acho que não é o Rick Jr. E o garotinho, né, que eles estão com medo. Então ele fala que aí todo mundo junto é mais forte. Que aí tem várias comunidades juntas. O Shansai, Rio, Top, o Reino, Alexandria. E os outros, que são aquelas pessoas que estão lá fora lutando. E quem são essas pessoas que estão lá fora? É Carol com Daryl. O Eudine, que tá com a princesa, né, que estão indo atrás do encontro do Eudine. E toda essa galera que tá fora do hospital tentando arranjar um jeito, né, de lutar contra os sussurradores. E também tem o Aaron e o Alden. Eu acho que é o Alden o nome dele, que é o namorado, o ex-namorado da Enid. Os dois lutando com um homem mascarado. É, eu achava que esse mascarado era até a Maggie, né, evoluída depois de tanto tempo. Mas na verdade não é a Maggie. Esse mascarado, ou mascarada, né, tá acompanhando a Maggie. E também é mostrado a Maggie lendo a carta que a Carol deixou pra ela. Onde diz quem morreu, dos sussurradores, fala tudo e faz a Maggie voltar. Então o Alden e o Aaron foram salvos pela Maggie. Que no final da décima quinta, no décimo quinto episódio, eles tinham sido pegos pelos sussurradores. E então essa foi uma introdução. Bem legal, é... Isso que fala sobre a esperança, né, sobre a união. Achei interessante isso. E assim, esse episódio aí fechou o arco dos sussurradores. Foi o ponto final dessa história. E achei bem melhor do que aconteceu, do que o ponto final dos salvadores, por exemplo. Aqui teve uma carga emocional maior. Teve um contexto bem legal, né. Teve ali uns planos, né. O grupo todo cercado pelos zumbis no hospital. Então eles criam os planos pra poder tirar a horda dali. E poderem dar tempo deles fugirem. E é claro, o plano às vezes... O plano não dá certo por causa dos sussurradores. Mas isso é revestido. O grupo se une e começam a improvisar o plano pra poder resolver aquele problema. E enfim, né. Tem a grande, grande batalha do Beta com o Negan e com o Daryl. É uma batalha final, né. Não diria assim épica, porque foi uma coisa bem simples. Mas ao mesmo tempo foi muito metafórica. E eu acho isso legal. O subentendido, né. O que mostrou... O que foi mostrado. A gente viu um pouco de como o Beta tava enlouquecido com a morte da Alpha. Viu como ele já não tava... Ele tava fora da casinha. Totalmente fora da realidade. E isso tava muito perigoso. Não só pro grupo de Alexandria, Rio Top. De todas essas comunidades. Como pros próprios sussurradores. Não é à toa que o Beta já tava matando o sussurrador adoidado, né. Nos episódios anteriores. Então, ele era ameaça pra todo mundo. E foi uma briga bem legal. Mas, apesar dessas batalhas que teve, do plano e tudo mais. Eu acho que os diálogos foram bem mais interessantes. Porque eles preencheram várias lacunas. A Carol teve um pouco dela falando da questão... Lidando com o peso dela ter soltado o Negan. Também teve uma conversa da Nidia com a Carol. Da Nidia com o Negan. Todas essas conversinhas que eram necessárias, né. Que estavam em aberto até então. Foi bem legal. Gente, desculpa, tá? Tem um barulho... O carro aí tá com o alarme ligado. Não sei se vocês estão escutando. Mas, desculpa por isso, tá? Mas, sim. Continuando. Teve essas situações, dessas conversas que foram interessantes. E foram preenchendo essas lacunas. E, ao mesmo tempo, deu pra entender o ponto de vista da Nidia. O que a Nidia sentiu quando a Carol matou a Alfa, né. É uma situação complicada. E eu pude... Eu pude não. A verdade é que eu gostei muito da relação da Carol com a Nidia no final. Foi uma relação meio que materna de novo. Eu não sei. Mas deu a entender que a Carol vai adotar a Nidia como filha dela, né. É perigoso. Porque a Carol não tem, assim, um bom currículo com relação à maternidade, né. Todos os filhos dela morreram. Mas, eu acho que com a Nidia vai ser diferente. Fé nisso. Que eu gosto da Nidia. Mas, eu achei muito legal a relação dela, né. Delas. E, eu acho que tem muita coisa pra ser desenvolvido entre elas nos próximos episódios. E, também, tem um paralelo, né. Tirando toda essa parte que eu mencionei. Tem a questão do Odin. Que, como eu mencionei no começo, ele tava indo atrás do encontro dele. Tá ele, o rei Ezequiel, a Magna, né. E a princesa, que é a personagem nova. E, bom. Eles realmente conseguiram chegar no objetivo deles. Mas, não foi exatamente o que eles estavam esperando. Então, nos próximos episódios, a gente vai ver o desenrolar dessa história do Odin. É interessante. Quando chegou aqueles pessoais com aquelas armaduras. Eu me lembrei muito de Star Wars. E, achei até hilário, né. Essa comparação que eu fiz na hora. Mas, eu acho que isso vai render bons momentos. Talvez, essa seja a introdução pra aquela comunidade que tanto falam, né. Que é a comunidade de 10 mil pessoas. Eu não sei como é que isso tá nos quadrinhos. Porque eu não lia essa parte nos quadrinhos. Mas, é garantido que essa pode ser a jornada final, né. Dos personagens desse arco do The Walking Dead. Eu falo dessa forma porque, pelo que é constado, né. Recentemente. Parece que vão fazer uma história. Uma série focada no Daryl e na Carol. Ou seja, vai acabar o The Walking Dead. Mas, vai continuar derivados, focados nesses personagens. E, eu não sei como é que vão fazer isso. Mas, fala pra frente, né. Eu tenho aqui as minhas ideias. De que, no final, talvez os dois resolvam explorar o mundo sozinhos. Bom, enfim. Isso aí, a gente espera pra ver. Mas, é basicamente isso, pessoal. Eu achei o episódio muito metafórico. Bem legal. Ele tem probleminhas, sim. Quais são os probleminhas que eu achei no episódio? É... A facilidade com que os personagens entravam no hospital. Até onde eu me lembro, o hospital tava cercado por milhares de zumbis. E, de repente, a Maggie já tá lá dentro. É... O mascarado já tá lá dentro. E... Eu não conseguia ver como eles conseguiam entrar daquela forma. Outra coisa que me incomodou é a forma de como os personagens se sujavam de zumbis, né. Pra poder se... É... Passar despercebidos pela horda. Eles passam muita... Muita pouca coisa. É um sanguinho aqui, assim, pronto. Já passa despercebido. Enquanto na primeira temporada, né. Eles colocavam pedaços dos zumbis. Pra poder ficar... Impregnar o cheiro. Passava na cara. Eu achava aquilo mais autêntico. Agora não. Passa aqui e aqui e pronto. Eu achei um pouco... É... Que teve falta de cuidado com relação a isso. E não só a isso. Tem um momento no final, né. Que ali já puxa a mão da Carol. Meio que as duas brigam ali. E estão cercadas por zumbis. E nem o zumbi percebe isso. Ela chamando atenção. E então... Cadê aquele cuidado que teve na primeira temporada? Onde o Rick fala pro Glenn. Não chame atenção. E o Glenn chega até a se imitar o zumbi mesmo. Pra poder passar despercebido. Parece que não teve esse cuidado aqui. Então são esses detalhezinhos que eu acho que faltou. E... Bom... Isso pode prejudicar o episódio? Eu acho que pode sim. Porque tem muita gente que vai se incomodar com esses detalhezinhos. E não só com esses. Mas com outros que eu percebi. Mas eu não me incomodei. Como eu mencionei. Eu acho que o diálogo. As metáforas. A cena da... Da Lídia jogando a máscara dos sussurradores. É... Achei bem legal essas metáforas. Sabe? As conversas. Os diálogos. Pra mim The Walking Dead não é mais só uma história de zumbis. É uma história de grupo. Sempre foi, né? De união. Do grupo. É... Do personagem lutando em prol de todos os outros. E isso eu sempre achei legal. E... Isso aqui mostrou muito disso nesse episódio. E então ele meio que honrou The Walking Dead. Tirando esses detalhezinhos. Eu gostei bastante. E como eu... E eu menciono mais uma vez o que eu mencionei em outros episódios. O meu The Walking Dead ainda tá vivo. Então pessoal. É disso que eu tenho pra falar desse episódio. E vamos aguardar pra ver os outros que faltam pra terminar essa temporada. Beleza? Então. Se vocês quiserem comentar alguma coisa. Vão aqui. Comentem que eu respondo se for necessário. Ok? Então até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.